E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo um videozinho de Raybon6, mas não é da série Dia de Treinamento e sim do modo Multiplayer. Exatamente, eu estou trazendo a compilação dos melhores momentos no modo Multiplayer que eu estava jogando em Cal com os amigos. Um grupinho que o Junior Cigano me indicou para a gente estar sempre jogando junto e tal, treinando no modo Rank. E cara, as partidas geralmente são grandes, duram de 20 a 30 minutos. Então eu resolvi, a princípio, eu estar trazendo neste modelo, que é os melhores momentos, né? E se vocês gostarem, eu trago sempre assim. E claro, estou no bom no jogo ainda, não tem nenhum o que falar, né? Não tem nem... Pô, estou começando agora. E o jogo é bem difícil, mas meu, dá uma imersão muito louca. Você está jogando assim, fazendo uma party com os amigos e tal. Porque o jogo não fica só, é... Você não só contribui no momento que você está vivo ali, entendeu? Depois que você morre, toma uma kill e tal, você continua contribuindo, tá ligado? Com sua equipe. Avistando aí a câmera dos drones que fica disponível, as câmeras internas. Onde você morreu, onde o inimigo está. Tudo isso serve de parâmetro aí para o seu time continuar brigando, né? Para atacar ou defender, dependendo do momento que está ali na jogatina. E meu, isso dá uma imersão muito louca no jogo. É tanto que vicia, vicia para caramba. E assim, eu só, né? Às vezes falo, não, tem que gravar outro jogo e tal. Porque eu sei que o canal precisa de diversidade. Senão, mano, o bagulho ficava só no Rainbow Sixx ali, tá ligado? Porque o negócio prende a atenção mesmo. É muito louco. E eu estou gostando. E já falei para o pessoal aí que vai ter outras gameplays, tá ligado? Que eu vou estar gravando. Da próxima vez eu vou tentar gravar já com áudio, tá ligado? Para trazer como se fosse uma live mesmo para vocês. Estar observando aí como que é a comunicação no decorrer das partidas e tal. Mas, claro, eu preciso treinar muito ainda. Ainda estou muito noob e tal. Preciso aprender dos mapas. Não sei nada dos mapas. Isso dificulta demais. Vocês não fazem ideia. Você não conheceu o mapa. Você não sabe de onde o inimigo vai atacar. De que forma ele vai brotar. Você está, mano, jogado ao Léo, entendeu? Você está com a cara e a coragem. Então, querendo ou não, tudo isso treinando com o tempo, né? Você vai melhorando e tal. Aprimorando as técnicas. Conhecendo o mapa. Já sabendo onde o inimigo pode aparecer. Se precavendo. Armando uma defesa mais sólida, tá ligado? Tudo isso influencia demais. Influencia demais. E eu reservei aí os melhores momentos. De umas 3, 4 partidas que eu acabei gravando. Boa parte. Eu fui bem feliz, tá ligado? Morri pra caramba. Mas essas daí, cara. Foram, vai, malemar. Eu ajudei, consegui. Foram partidas que eu contribuí com a equipe. Inclusive, dei até um TK no Jeff sem querer. Desculpa aí, Jeff. Foi mal, mano. Aquele TK lá. Confundi ele com o inimigo no chão. Fui lá e dei um teco nele. E o bicho ficou bolado. Mas consegui matar dois. Inclusive, no flashbang, mano. Tacaram o flashbang. Eu cegasse. Eu consegui matar o inimigo, mano. Essa cena foi louca. Vocês vão poder conferir aí. Se não já passou e tal. Eu tô narrando aqui e tal. E nem tô olhando a gameplay de fundo. Porque eu falo assim. Já tenho que falar na mente, tá ligado? Com vocês. Então eu não preciso ficar vendo o que tá acontecendo e tal. Eu tenho esse aspecto meu aí. Que eu não preciso ficar vendo o gameplay pra falar em cima disso. Porque eu geralmente eu sempre reviso. Sempre. Então eu assisto uma, duas vezes. Antes de falar já pra chegar sabendo o que falar. Tá ligado? E se vocês querem mais vídeo assim de Ribbon Circus. Vocês já estão ligados, né? Tem que contribuir com um like aí. Tem que comentar. Tem que se inscrever se não é inscrito. Tá passando aqui a primeira vez. Ou é a segunda. Passou a primeira. Aí fala. Ah, não vou me inscrever. E agora tá de novo aqui, mano. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Que tem muita coisa nova vindo por aí. Tem muito vídeo de Ribbon Circus. Da série. Da série dia de treinamento. Pra lançar. Tá ligado? Tem muito teaser aí. Dos personagens. Quando eu vou te bloquear. Tem, mano. Gameplay de Code. Gameplay de BF. Agora acabei de lançar o... A demo do Resident Evil aí. Tomei uns sustos aí. Dá pra tirar uma lombra. E tamo junto aí. O canal só tá desenvolvendo aí. Só tenho a agradecer a vocês aí. E tô me empenhando bastante. Vocês veem aí que é vídeo diariamente. Todo dia tem um vídeo, mano. E só o do Resident Evil. Foram quatro horas de renderização. Tirando a noite inteira de upload. Tirando todo o trabalho. Então, mano. Bagulho é trabalhoso, né? Porque... Ah, agora é PS4. Que o negócio tá mais... Tá mais mamão, não. Bagulho é mais trabalhoso, inclusive. E tem gameplay de mobile vindo aí. Então... Não tô... Não tá abandonado, não. Tá sempre lembrado. Beleza, galera? Não mais é isso. Vou deixar rolar aí. É... Best Momentos aí. Sussu, tá ligado? Espero que vocês desfrutem aí. Tamo junto. Valeu, falou eu. Meu Deus. Meu... Homem. O escudo ajustável está fatez. Vamos lá, vamos lá. Você precisa achar o container biológico. Muito bem, container biológico localizado. Você precisa achar o container biológico localizado. Vá até o local do container biológico. Brune ativado. Temos a vista. Lounge. Vá. 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 Lançando frag. Vá. Inimigo restante. Revolta munição! Precisa da sala. Proteja o biocontêiner. Inimigos eliminados. Missão aliada bem suscetida. Inimigo restante.